O acidente foi entre um carro e um caminhão. O impacto foi tão forte que o veículo foi parar debaixo da carreta. As imagens mostram que o teto chegou a ser arrancado. O acidente aconteceu nessa rotatória que dá acesso a uma grande empresa que fica aqui nas margens da G.O. 222, em Nerópolis. De acordo com a ocorrência, o caminhão estava saindo na indústria e já entrando aqui na rodovia, quando um carro de passeio estava em alta velocidade no sentido. Anápolis, Nerópolis, e o veículo acabou batendo no caminhão. No carro estavam três pessoas, uma mulher e duas crianças. Os bombeiros tiveram dificuldades para fazer o resgate. A motorista, Rayane Aparecida Fernandes dos Santos, de 25 anos, que ficou presa no carro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já as crianças, um menino de 3 anos e uma menina de 12, que são filhos de Rayane, ficaram feridas. A menina, no banco do passageiro, apresentava várias coriações no rosto, e o menino, que estava na cadeirinha, ele foi ajetado, jogou ele para baixo do banco do carro. Devido à gravidade, o menino foi levado para o Gol, no helicóptero dos bombeiros. A outra criança, de 12 anos, inicialmente foi atendida no hospital de Nerópolis, mas também precisou ser transferida para o Gol, em Goiânia. No asfalto e no canteiro da rotatória, ainda estão os destroços dos veículos. O motorista do caminhão permaneceu no local durante todo o tempo. Esse trecho é bem perigoso. O movimento de caminhões é intenso. Além disso, os veículos trafegam pela rodovia em alta velocidade. Os motoristas devem atentar, respeitar os limites de velocidade, porque é um trecho perigoso, com vários tráfegos de caminhões pesados. E já essa semana, nós atendemos um acidente aqui. Então, redobrar a atenção, principalmente nesse período chuvoso. Então, vamos lá.